Olá pessoal, aqui quem fala é Maharani Ninon. Eu estou aqui convidada pelo Sérgio, administrador desse canal maravilhoso, para falar com vocês sobre essa ferramenta milenar, o baralho cigano. Eu sou cartomante, também taróloga, já trabalho com essa ferramenta há mais de 30 anos, também sou dirigente da Casa do Encontro Sagrado, que é uma casa universalista no Rio de Janeiro. Através do baralho cigano, do tarô e de outros oráculos, eu venho orientando dezenas, centenas de pessoas a entenderem seus momentos de vida através dessa simbologia que nos possibilita acessar mensagens importantes vindas não só da espiritualidade, mas também do nosso subconsciente. É possível prever o futuro? Será que o baralho, ele é para isso? Bom, se você muda um ponto hoje, você muda toda uma história. Então, o futuro não é um martelo batido. A todo momento, a gente pode transformar, mudar os nossos caminhos. Então, o baralho, na verdade, ele vai fazer você entender o seu presente, ele vai fazer você enxergar ou perceber melhor a tendência das coisas e como você está escolhendo as coisas. E ele vai mostrar a tua atualidade e talvez até algumas crenças que você carregue dentro de você e você não se dê conta, que possam estar influenciando a formação desse destino, né? A formação desse futuro. Mas, à medida que você é orientado por isso aqui, você tem tempo de corrigir. Porque, de fato, às vezes a gente não se dá conta do quanto estamos sendo, por exemplo, relapsos com algumas coisas. Então, será que é para adivinhar? Não, adivinhar não existe. Porque, como eu estou dizendo para vocês, a qualquer momento que eu mude uma vírgula do que eu estou fazendo, eu mudo todo o meu futuro. Eu mudo todo o meu caminhar. É uma ferramenta de autoconhecimento, na verdade. O baralho, o tarô, qualquer oráculo. Eu uso muito o baralho cigano. Eles, na verdade, vêm para te auxiliar a enxergar a si próprio. Então, por exemplo, eu não uso isso aqui para dizer para uma pessoa olha, você está com muita inveja, você tem muito olho grande. Eu não costumo dizer isso para os meus clientes. porque, na verdade, todos nós temos alguém que, de alguma forma, nos inveja, ou tem algum olho grande. E até que ponto isso nos influencia? Depende da atenção que você der para essas energias negativas. Mas, na verdade, o que mais vai influenciar a sua vida e o seu caminhar é a forma como você se conhece e a forma como você lida com as situações. Como é que a gente diminui, por exemplo, os altos e baixos da vida? Eu posso diminuir o impacto disso através do meu autoconhecimento. A forma como eu encaro os problemas, como eu vejo as situações acontecendo e de que forma eu vou reagir quando esses acontecimentos forem chegando até a mim. essa forma de reagir, essa forma de entender, a gente pode ser ajudado a cada vez mais se lapidar e melhorar através do oráculo, através do baralho cigano. Então, gente, isso aqui, eu tenho muito orgulho de trabalhar com isso aqui, de orientar pessoas, porque é uma coisa extremamente séria, é um trabalho muito importante e feito com seriedade, pode, sim, mudar positivamente a vida de uma pessoa. Então, queridos, aproveitando que eu estou aqui falando de baralho cigano, vou tirar uma mensagem para este canal maravilhoso. Claro, vou fazer isso agora. Vou tirar três cartas aqui. Tchan, 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 tchan. Primeira. Segunda. Terceira. Primeira carta era o ramalete. Vou mostrar aqui para vocês. As flores, né? Essa carta, a gente fala de beleza, de tudo que é belo, de tudo que, de alguma forma, nos encanta. E o canal fala muito sobre arte, né? E a arte, ela nada mais é do que um canal mesmo para a espiritualidade chegar até a nós com as mensagens, né? As mensagens chegam até a nós através da arte de uma forma mais sutil. Porque talvez se você for convidado a ler um livro, você talvez não esteja tão receptivo quanto, na verdade, ouvir uma mensagem através de uma música ou através de algo teatralizado. É diferente quando a gente coloca uma pitada de arte. Parece que abre mais e tem muita beleza, tem muita profundidade, algo que vem de dentro. As flores falam disso, algo profundo. O canal mexe muito com pessoas que estão inspiradas pela espiritualidade e que, através dessa inspiração, elas colocam para fora a sua arte, a sua sabedoria, os seus ensinamentos ou as mensagens da espiritualidade. Elas se tornam um canal para passar para as pessoas o que a espiritualidade gostaria de dizer. Então, essa primeira carta fala da beleza que existe nesse trabalho, né? Esse canal é muito importante para que isso cada vez mais se expanda. As pessoas precisam ter acesso ao que a espiritualidade está dizendo e se for através da arte, como eu já disse, vai ficar muito mais fácil. A segunda carta era o jardim. Esse jardim lindo é uma carta que propicia encontros, né? Através do canal também pessoas vão ficar sabendo uma das outras, vão se encontrar, vão até os eventos. Então, é arte, beleza, promovendo encontro, promovendo parcerias, as pessoas estando juntas, estando unidas. Aqui também fala do poder, talvez, do coletivo, né? Todo mundo junto nesse clima de inspiração. Então, esses encontros de arte serão muito promovidos ou mostrados através desse canal aqui. E a última carta, o sol. A tendência é cada vez realmente se expandir, como eu já falei, a humanidade precisa que isso realmente cresça, se expanda, que cada vez mais pessoas coloquem sua arte para fora, porque através disso é que a espiritualidade se manifesta. Então, parabéns para esse canal maravilhoso, para esse trabalho lindo que vocês fazem. Quero agradecer mais uma vez ao Sérgio por esse convite. Dizer para vocês que o meu Instagram está lá, tem um link na minha bio, que também tem um curso de baralho cigano, bem explicadinho, bem esmiuçado, para quem nunca mexeu com essa ferramenta e gostaria de começar do zero. Está lá o meu curso. O Instagram é maharani.ninon E eu espero vocês, a visita de vocês, assim também como eu espero que vocês continuem acompanhando e dando muita força para esse canal, porque o trabalho é magnífico. E para você que ficou até o final do vídeo, vou tirar uma cartinha. Para você que ficou até o fim, vamos lá ver. Olha só. O Mensageiro, que é uma carta que te convida a ação, para concretizar seus objetivos. Não espere, às vezes, que alguém dê o primeiro passo. Talvez você precise dar o primeiro passo para alcançar algumas coisas que você deseja. Essa carta também fala que é possível, sim, chegar aonde você quer chegar. Mas movimento. Se movimente, se organize, vá em frente com força e coragem. Porque sem dar o primeiro passo, a gente não sai do lugar. E quando a gente coloca o pé, a espiritualidade coloca o chão. Então vamos confiar e vamos em frente. Namastê. Gratidão. Espero vocês no Instagram.